Oiê, eu sou a Mita Nino e hoje a gente vai cozinhar um brownie sendo surdo, cego e mudo. Ou seja, vai ser um caos. Meu pai não tá falando, minha mãe tá escutando a música da Taylor Swift e eu vou ficar cega. Ai, vamos lá. Funciona o seguinte, o meu pai vai ler a receita, ele tem que fazer um gesto pra minha mãe e minha mãe vai falar pra mim e eu vou cozinhar tudo. Gente, eu não sei fazer brownie de olho aberto, imagina de olho fechado. Que eu tenho que fazer. O que que é isso? Uma colher. Seis colheres? Colheres o quê? Manteiga, manteiga, manteiga. Esse. Seis colheres de manteiga. Todo mundo te escutou, o prédio inteiro te escutou, minha mãe. Eu não escuto, tá? Uma. É mais, né? Toma um pouco. Foi? Não, não. Que isso, velho. Coloca mais, tá colocando muito pouco. Você babou em mim. Gente, isso tá um caos. Tá. Pronto. Saiu da colher? Acabou, acabou, acabou. Eu posso ajudar? Não. É que ficou manteiga aqui na colher. Cadê a colher? Saiu? Tá, tá bom, tá bom. Esse, esse. Tá, tá bom. Venha. Não, não, não. Calma, tá muito apressada. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Não, não, mais pra cá, meu Deus. Pronto. Mas joga com tudo, não foi nada aí. Tá bom? Já tá bom, tá bom, tá bom. Taylor Swift, I love. Mais chocolate? Ela não enxerga. Ela não enxerga. Que que dá pra ter feito? Duas. Duas. Esse, esse. Vai na fé, vai na fé. Vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Mais. Vai, minha filha. Enche esse negócio aí. Vai com força. Não, tá errado. Play, 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 play. Hey, 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 hey. Desculpa, volta aqui, ó. Pode pôr. Ela não enxerga. Vai, vai, vai. Socorro. Eu nunca fiz brownie na vida. Sal, sal. Pitada de sal. Ó, é pitada de sal. Duas. E aí, gente? Você tem que falar pra mim. Ela vai ter que picar? Ih, vai dar ruim isso aqui. O que é pra fazer? Eu não entendo o que você fala. Tá certo? Tá certo? Tá errado. Ai, você tá vendo o chocolate aí? Eu não vejo. Ah, tá uma merda, mas tá bom. Vai. O que é isso? Vamos fazer com a xícara agora, que esse não tá dando certo. Tá caindo tudo fora, hein? Ó, o próximo. Um. Uma xícara de farinha de trigo. Uma. Ai, meu Deus. Tá caindo tudo fora. Enche, enche. Não tá enchendo. Tá bom, tá bom. Vai, joga, vai. Acabou. Uma e meia. Quatro. Um quarto. Do quê? De novo? De novo. Não acabou. Você quer farinha de trigo? De novo? Mais? Tá bom. Menos, menos. Menos, menos. Devolve, devolve, devolve. Tá bom, tá bom. Joga, joga. O que que é isso? Quatro galinhas? Quatro ovos. Ai, meu Deus. Baunilha. Uma colher. É pouquinho. Mais? Tá bom, tá bom, tá bom. Mais? E agora? Agora vai mexer. Nossa, velho. Quanto açúcar que colocou. Eu não escuto o que você fala. Tô mexendo bem? Ixi. Tá uma coisa sólida, sabe? Coisa meio dura. Acho que a gente fez errado. Tem que mexer aonde? No meio ou nas bordinhas? Vai, mexe pra você mexer. Isso aqui, ó. No fundo, no fundo. Isso, isso. Tá dando bom. Meu braço tá doendo já de mexer. Tá misturando direito. Olha aqui no canto. Olha no canto aqui, ó. Eu vou olhar como. Ah, é verdade. Esqueci. Você me escutou? Hã? Você tá roubando. Não sei o que você tá falando. Você tá roubando. O que vocês estão falando antes de mim? E aí? Por que você olha pra ele se ele não vai falar? Ué. Tem que olhar pra mim. Eu não consigo olhar pra ninguém. Não tem que untar a forma? Eu não aguento mais esse som na minha cabeça. Já deu? Agora vai untar a forma. Ai, enfiei a mãozona na manteiga. Tá indo? Tá bom. Ele quer que você passe em volta. Ah, tá. Tem que colocar pouca farinha aqui, tá? Tá bom. Agora é pra você fazer assim, ó. Assim como? Ah. Ai. Tá bom. Tá bom. Agora vai pegar... A massa. E vai despejar. Aqui? Tem a colher. Pega a colher. Pega a colher. Cara, mas tá muito pesado. Que isso? Tá pesado. E aí? Parece cocô. É pra você raspar, ele tá falando. Mais, mais. Agora, você tem que espalhar. Tá indo? 40. 40 minutos. Pode pôr no fogão? Que se eu pôr, eu vou me queimar inteira. Agora é só a gente esperar... Quantos minutos? 40 minutos e aí o brownie vai ficar pronto. Brownie pronto. E agora vamos experimentar. Eu acho que ficou bonito, tá? Tá com bem cara de brownie. Ops. Ixi. Tá grudado. Gente, tá grudado lá no fundo. Então é isso que deu. É claro, não me pôr direito. 1, 2, 3 e... Hum. Tá muito doce. Eu amei. Tá muito doce. Cara, eu amei. Gostou? Não. E o vídeo vai ficando por aqui, gente. Foi uma bagunça. Eu nunca tinha feito brownie na minha vida. Foi a primeira vez que eu fiz e foi vendada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Comenta aqui nos comentários algumas ideias de vídeos que eu posso fazer com os meus pais. Se inscreva no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Um beijão. Tchau.